Olha a sua volta, o mundo não é só o que você vê, as coisas não são apenas o que aparentam ser. Existem muitos sentimentos, lembranças, emoções, que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. É a dimensão subjetiva, é conhecer sua presença, pode fazer toda a diferença. O que a gente vê, quais a gente sente? No Brasil existe uma democracia racial. Democracia racial? Verdadeiro ou falso? Democracia racial. É um assunto delicado para se falar. A democracia racial ainda não está funcionando aqui no Brasil. O meu pai, ele tinha preconceito, embora eu sou filho dele, minha mãe é negra, né? Inclusive ele tinha uma namorada morena, a gente começou a brincar com ele, ele até acabou o namoro com a menina. Eu acho que ele é racista, sim. Por que que existe? Para não saber o modo da vida. Ah, eu não sei. Às vezes um simples olhar denuncia isso. Quando a pessoa não é igual a você, você já tem uma certa rejeição natural. Não gosta disso, não gosta daqui, não gosta dessa cor, não gosta daquela, né? Não quero me considerar preconceituosa, espero que eu não seja. Eu acho que há um pouco de QI a mais, entendeu? No branco. Uma vez eu estava na casa de um vizinho meu, que é negro, ele é um gaúcho, porém negro. Virou para mim e falou assim, nossa, como é que pode, seu filho tão bonito, tão bonito, onde já se viu uma rosa como essa, ou nascer daquele monte de espinhos queimados que tem naquela casa? A maioria dos brasileiros acha que existe preconceito, mas apenas 10% admitem ser preconceituosos. Será que quem tem preconceito é sempre o outro? A democracia racial não é o que parece. Na época do Brasil Imperial, Tia Rosa foi ama de leite de Clara. Ela deu de mamar e embalou o sono da filha do senhor, como fez com sua própria filha, Diná. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no Brasil. Será que Clara se sentiu igual a Diná? Sebastião foi um malungo, leva-pancadas, de Pedro, menino branco. Sebastião costumava fazer o papel de cavalo, os arreios eram de barbante e um galho de goiabeiro chicote. Em 1891, a Constituição determinou a igualdade de todos os brasileiros. Igualdade? Será que Clara, Pedro, sentiram que agora eram iguais a Tia Rosa, Diná, Sebastião? E seus filhos, netos, tataranetos? Será que todos os brasileiros hoje se sentem iguais? Adriano e Jardel nasceram no mesmo ano. Moram na mesma rua, jogam futebol juntos. Será que suas vidas serão diferentes? Eu não me sinto diferente, David. Pô, eu acho que ele é pintoso, mais bonito que eu. Eu acho isso, eu acho. Eu sou negro e ele é branco. Eu já vi, tipo, ninguém gastando com ele. Tipo, isso, pô, não sei explicar. Mas eu acho que isso vai ser diferente. Com meus amigos, por mais que ele estiver falando sério, eu sempre vou levar na brincadeira, porque eles são meus amigos. Mas eles gastam muito, assim, entre preconceito, assim, falar... Quando a gente dá muita confiança pra eles, acho que já virou branco. Eu sempre levo na brincadeira, assim, mas... Eu fico mais bolado do que ele. E, tipo, ele fica sem graça. Eu não, já dói em mim. Tipo, alguém, tipo, esclachando ele assim, dói mais em mim do que nele, que ele fica sem graça. Lá no futebol, assim, acho que o Jardel até lembra, ele falou, pô, tu vai deixar pra trás? Eu falei, cara, não me ligo pra isso, não. Tipo, quando eu fui provar a roupa, assim, o segurança veio... Ficou passando assim, mas eu nem liguei, cara. Fica até, né... Se for eu, se for eu, o Jardel, com a loja, claro que o segurança vai olhar pra mim. Vai olhar pra ele também, macho, macho pra mim. Claro. E aí, se o Babiel, o segurança é até negro, hein? Até negro era pra mim também. O cara, tipo, vai logo nele, tipo, fica seguindo ele. Isso eu já vi também. Eu acho que a mesma oportunidade que o branco tem, o negro também tem que ter. Eu tô sofrendo um pouco mais... Além de ser negro, mas eu... Não nem penso não, eu vou até o fim pra ver qual é o resultado. Brancos e negros hoje são iguais. Iguais? Quantos negros puderam completar o curso universitário? Quantos são empregadores? Quantos negros nunca foram abordados pela polícia? Adriano e Jardel viverão seu futuro nessa democracia racial. Democracia racial? Será que eles podem se sentir iguais? Meu nome é Rodrigo, tenho 21 anos de idade. Até hoje, com 21 anos de idade, eu nunca fui abordado pela polícia. Luiz Cláudio de Oliveira, eu sou cientista social, diplomado pela Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Giovanni Harvey, eu sou diretor executivo da Incubadora Afro-Brasileira. Ser uma exceção, é óbvio, acaba mostrando pra gente que há uma regra em que alguns passam pelo gargalo. Só que eu me sinto meio mentiroso, né? As pessoas pensam que eu estou mentindo. Porque é difícil, uma pessoa da minha idade, morando numa cidade como o Rio de Janeiro, entendeu? Negro, nunca ter sido abordado pela polícia. Dos últimos 10 anos, eu fui titular de um escritório de corretagem de seguros. E a maior parte dos meus clientes, dos meus parceiros, me conheciam pela minha voz. E pelo meu nome, Giovanni Harvey. Que, em tese, você não associa a imagem de um negro cearense. Me sinto de certa forma privilegiado. Quando eu olho pros meus alunos, e me vejo em muitos deles, a dificuldade, né, de na hora da merenda, se não tiver uma merenda de qualidade na escola, saber que não é possível recorrer à cantina, né, perceber que mesmo naquele espaço da educação pública, você consegue perceber as diferenças. A pessoa que é uma exceção, ela se acostuma a ser, ser a única negro na escola, né, em relação a essa questão da escola, eu tenho uma fotografia do meu tempo de escola, início da década de 70, no qual eu sou o único negro na turma. É uma escola na zona sul do Rio de Janeiro. E a minha filha estuda numa escola na zona sul do Rio de Janeiro. É, não é a escola mais cara do Rio de Janeiro. Mas é uma escola pra pessoas que têm condições de pagar. É, e a minha filha, nos primeiros anos, estuda lá há oito anos. Ela era a única negro. E quando eu recebi a foto dela, o primeiro ano dela do Colégio Andres, eu me vi 30 anos antes. Eu recebi a mesma foto. Uma boa escola, uma turma com 30 alunos e um único negro. A diferença é evidente, mas o preconceito é um sentimento que às vezes é difícil enxergar. Será que dá pra transformar um sentimento? Isso faz parte da dimensão subjetiva. Será que preconceitos podem se esconder atrás de simples descrições? O negro preto, o negro sujo, o negro é macaco, o branco fedoreno. Essas atitudes assim já é uma ofensa. Negão, negona, morena. São apelido. Bom, como eu não tenho apelido. Eu prefiro usar o nome da pessoa. Negão assim é por mais afetivo que eu uso. Por exemplo, negão. A gente já não se dava muito bem. Então, acho que ele achava melhor me chamar de negão do que de Joel. Mas negão eu nunca fui gostar muito de chamar os outros, não. Uma vez eu quase apoiei por causa disso. Entre 1997 e 2001, foi realizada uma pesquisa em escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. As meninas negras e pardas não eram escolhidas para entregar o presente de homenagem ao professor. Não eram indicadas como rainhas de festas. Cada vez que aparecia um trabalho na escola, cartazes, no dia dos pais, festas, a família modelo era uma família branca. A grande maioria dos alunos dessas escolas é negra ou parda. Nós descobrimos também que a reação era, finge que não é com você. Toda tendência era resignação. Ao dominar, o resto se resignar. Você lembra de sua cor todo dia quando acorda? Lembro, sim, lembro da minha cor muito, com muito orgulho. Pô, lembro. Eu não sou negra, eu não sou branca, eu não sou azul. Pra mim, eu não vejo cor. Lembro, todo dia. A gente sempre sofre preconceito, né? Já sofri, senhor. Eu tenho uma história de discriminação. Na verdade, tem várias. Tem uma, que foi muito pesada. Dois policiais chamaram bem a atenção, isso me abordaram, dizendo que havia suspeita de roubo por ali. Eles vieram direto a mim, acharam que eu que tinha pego dinheiro. Para, para, para. Eu não parei porque eu achava que não era comigo, assim, né? Porque eu estava pedalando. Entrei e escutei, né? Algumas vendedoras dizendo assim, vai você, eu não vou, ela não vai comprar nada. Vai você, ela não vai comprar nada. Então eu fiquei ali sentado, acho que durante uma meia hora. A pessoa que estava do meu lado foi atendida e foi embora. Voltou, outra pessoa sentou, foi atendida e foi embora. O que dói mais é quando você vê que isso vem de uma pessoa que é de sua cor, que sofre um preconceito que nem você. Ela olhou para mim e falou assim, o que você fez para entrar aqui? A UERJ agora é dos negros? Você não fica à vontade, quer dizer, você está num país, conseguiu construir esse país, construir esse país, você não fica à vontade. Eu falei com ela, eu fiz a mesma coisa que você fez, só que eu fiz melhor, porque eu tirei em primeiro lugar. O que eu vou fazer agora? Ou viram a mesa, ou vou embora também, quieto, né? O preconceito é um sentimento que provoca sofrimento. A autoestima é principalmente o ponto mais violentado na pessoa negra, porque a torna, faz-se perceber uma pessoa incapaz. Ninguém quer se identificar com aquilo que não é bom, que não é inteligente, que não é saudável, que não pode ser rico. Teve um momento que, talvez tenha sido o momento mais forte emocionalmente que eu tenha passado, foi em determinado momento ter passado diante de um espelho e não ter me identificado com a imagem que eu tinha visto. Aquela imagem, de alguma forma, me chocou, mas eu senti um certo estranhamento. Não era a autoimagem que eu fazia. Ela está suscetível, ela está vulnerável a várias outras questões, inclusive a doenças. Então, se você não sabe que você é alvo do racismo, diretamente a sua autoestima é atingida. E aí, um sentimento de incapacidade. Então, geralmente, as pessoas negras acabam se tornando muito... Com a autoestima elevada, quando elas percebem isso, elas identificam-se negras e sabem o que existe nos seus espaços públicos. A autoestima, a ideia de me achar bonito, capaz, inteligente, a atitude diante do enfrentamento de determinadas questões de dificuldade, o próprio pertencimento social, isso é fundamental. Qual desses cabelos é bom? Qual é ruim? Como se decide se um cabelo é bom ou ruim? Flora, um dia, recebeu uma carta de amor. Uma menina, um menino se abraçando, aí um beijo de batom e do outro lado, olha o que sobrou do seu cabelo. Aí eu não quis abrir, deixei em cima da pia, quem abriu foi a minha mãe. Aí eu me pergunto o que é isso, Flora? Eu falei, não sei, a Jéssica deixou aqui. Aí ela foi, pegou a tesoura, cortou, aí viu que só tinha capim dentro. Era algo para atingir, de fato, a pessoa. Eu me senti magoada, porque eu não esperava isso das pessoas que eu chamava de amigo. E que eu acreditava que me achavam amiga também. Aí resolveu fazer isso e mandar uma carta para cada um dos pais dos envolvidos. E foi uma carta de desabafo, para chamar a atenção deles, que alguma coisa estava acontecendo de muito errado, não exatamente com a minha filha. O silêncio se instaurou, né, entre o grupo, né. E isso é ruim, porque eu acho, né, podíamos ter conversado um pouco mais sobre isso. Eu esperaria nunca isso deles. Eu acho que quem perdeu mais foram eles, assim. Perdeu uma grande amiga, né. Engraçado que esse, essa maneira de tratar a carapinha do negro de cabelo ruim. Cabelo ruim? Cabelo ruim não existe. O nosso cabelo é adequado à nossa cor, à nossa pele, à nossa raça. Agora, o mais interessante disso tudo, é que eu já denominei. Nós não temos cabelo ruim. Nosso cabelo, agora, é de axé. Você pode ter uma pessoa que tem o biotipo como o meu, né, a tese, a cor da pele como o meu. Agora, se eu tiver um cabelo dito liso, que é classificado como liso, eu passo por menos negra do que eu realmente sou com o cabelo do jeito que eu tenho, crespo como ele é. Contonete de elefante com esse cabelo black power aí, não sei o que, é, 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 é. Eu falo, meu irmão, é isso mesmo, cara. Nasci assim, e é isso aí. A mulher negra, quando entrava num salão de cabeleireiro, ela poderia ter a bolsa cheia de dinheiro. Ela sentava na cadeira e o cabeleireiro vinha e dizia, esse tipo de cabelo nós não fazemos aqui. As pessoas tendem a achar que uma pessoa negra, para expressar, por exemplo, uma negritude afirmativa, ela tem que usar roupas de um jeito, cabelos de um jeito, se comportar de um jeito. Se ela usa ou adota um determinado estilo de cabelo de penteado, você pode julgar se ela é mais negra, menos negra, mais embranquecida, menos embranquecida. E que esse tipo de julgamento, ele expressa na realidade, é o tipo de relações raciais que nós temos no Brasil. Esta é a família Nascimento. Jacineide, que se considera branca, e Valmi, que se considera negro, tiveram três filhos lindos e saudáveis. Será que isso pode gerar algum tipo de problema em uma democracia racial como a nossa? Eu nunca tive problema em negócio de raça, né? Que eu namoro com ela, mas também namorei com menina da minha cor, sempre. Quando me viam com ele, aí dizia que eu poderia arrumar um homem branco, que eu merecia coisa melhor. Eu não vou ligar porque um é branco, outro é preto e que os outros chamam. Quando eu era pequeno, eu perguntava à minha mãe por que eu nasci negro. Aí ela me dizia que eu nasci negro por causa do meu pai. Eu perguntava por que era de uma cor ou de outra, dizia que eu nasci que nem a minha mãe e ele que nem o meu pai. Tem uma vez que eu me olhava no espelho e ia perguntar por que eu nasci negro, mas depois eu entendi. Aí ele se sentia inferior a nós dois, ele dizia assim, pai não devia estar aqui, para o pessoal ver que eu saí dessa cor, porque eu puxei a painha. Quando eu passeava com minha mãe e com minha irmã, eu pensava que o pessoal pensava que eu era adotado. Eles se dão melhor, eles dois, por causa do temperamento, né? A gente já é um pouco diferente, eu e o Júnior, eles dois. Mas o temperamento dela puxou a ele e o de Júnior puxou a mim. Todos esses anseios, redos, mágoas que nascem com preconceito fazem parte da dimensão subjetiva. O que você acha que está mudando no Brasil? Que sentimentos estão tomando o lugar do preconceito? No censo de 2000, houve um crescimento percentual dos que se declararam negros. Esse percentual é pequeno ainda, mas por outras evidências que a gente tem, isso estaria indicando um resgate da identidade de pessoas que antes não chegavam a se identificar com a cor que elas se viam, realmente. Há uma tendência, que não é só no Brasil, que é mundial, de que poderia se chamar de resgate da construção identitária das pessoas. Este é o primeiro desfile de Helena Santana em um evento de moda no Rio de Janeiro. Este é o segundo desfile menos de um ano depois. O que será que mudou de um desfile para o outro? Oi, eu sou a Helena Santana, estilista. Este é o mais... Oi. O meu primeiro desfile eu queria que fossem só negras. E aí eu fui vetada, porque eu já iria chegar dizendo que eu já era racista, porque eu tinha escolhido só negras para o meu desfile. E o intuito disso era completamente o oposto. A minha moda é diferente. Se tem tendências, eu corro da tendência. Eu senti que tinha uma questão grande, que era a coisa do... Não vamos falar sobre isso. Ah, o segundo desfile eu simplesmente coloquei todas elas negras. Porque eu, assim, era a minha moda. Eu já sabia o que eu queria. E todo momento eu queria mulheres negras na passarela. Essa coisa de ser reconhecida pelo meu trabalho, só me fortaleceu. E acredito eu, penso eu que eu tenha fortalecido muitas outras pessoas também. Em termos de... eu não tenho que usar palavras. Eu não sei se eu sou boa o suficiente para ter essa responsabilidade. Mas se eu estou mudando algumas coisas, pô, cara, isso já é a melhor felicidade do mundo. Uma criança, uma vez, de 14 anos, chegou para mim e falou... Uma coisa que me mencionou muito e que virou meio a minha frase. Se a vida não abre portas para você, se jogue pela janela. Ou pô pelas janelas. Pule da janela. Faça alguma coisa. Mas faça rápido. É pré-vestibular para negros carentes. O nome pré-vestibular para negros carentes é para provocar, e de alguma forma tem conseguido fazer isso ao longo desses 12 anos, provocar o debate. Quando se pensou em criar o pré-vestibular, no primeiro momento era um combate contra essa ausência de negros no meio do campo acadêmico. A universidade brasileira, ela foi concebida como a universidade para poucos. Como uma coisa para a formação de uma elite. A gente está organizando essa demanda também com bases, digamos, em expectativas pessoais, que têm a ver com autoestima. E a gente percebe isso claramente. É perceptível isso hoje, num novo posicionamento com as pessoas. É como se, para muitas pessoas, isso funcionasse para levantar a cabeça. E é possível perceber isso no brilho dos olhos das pessoas. A jovem, com certeza, tem um brilho nos olhos hoje mais intenso. Sai para fora esse orgulho de ser negro, esse fato de que ser negro não é ser inferior. Eu sinto que sou diferente no sentido de pensar que eu posso ir para além daqueles limites que me colocam. A vida do nascimento é escritor, professor, fundador da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, já foi deputado, senador. É bom repetir sempre, foram os africanos escravizados que construíram este país. Mas, até hoje, a nossa voz é marginalizada. A nossa imagem é folclorizada. O nosso ser humano é reprimido e é secundarizado no contexto da formação do povo brasileiro. Abdias inspira muita gente, inclusive Dandara, que fez um documentário sobre o homem. Ele sempre me inspirou por dois motivos. Um, porque eu sempre o vi em posições de destaque. Dois, porque eu sempre vi ele reclamando, que ele nunca estava satisfeito, que ele, naquela situação dele, ele não tinha poder nenhum. Ele falou, por exemplo, que ele nunca planejou ser esse patriarca, que tudo foi uma consequência do impulso que ele teve, que era superar a miséria da família dele. Eu acho que as pessoas têm aquela sua motivação e elas vão quebrando as pedreiras. Não tem nem regra, nem tem um roteiro definido. Acho que isso foi a principal coisa que eu descobri que eu podia e que eu devia continuar tentando as minhas coisas, sem nenhuma garantia, simplesmente continuar. Eu vejo que a diferença do meu olhar como pioneira, mulher negra, cineasta, é a autoimagem. Eu quero um dia transcender essa questão racial, quero muito. Aliás, o mais breve possível, por favor. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero falar. Me impressionou muito quando eu cheguei na Mangueira para filmar o Corofim, que aquelas pretinhas ali pela escada, elas ficaram chocadas, elas não acreditaram que eu era chefe do filme. Elas falaram, você que manda? Quem é que manda aqui? Para mim, com a mão na cintura. Ah, mas você quem é que manda? Eu falei, eu que mando. Eu que mando, vocês fiquem calados que eu vou trabalhar aqui agora. Então aquilo impressionou elas muito, sabe? Anseios, medos, emoções, memórias, estão presentes na forma como a gente percebe, aprende e constrói o preconceito. Saber disso é o primeiro passo para transformar esse sentimento. Um problema concreto de nosso país. É a dimensão subjetiva que modifica a nossa vida e a forma como vemos o mundo. Que tal falar mais sobre isso? Você pode não saber, mas tem gente pensando nesse assunto. E faz toda a diferença. Na produção desse programa, teve gente branca, negra, mulata, parda, branquela, negona, queimada, morena. Gente também que às vezes fica amarela de ansiedade. Azul de fome, roxo de raiva, verde de ciúme ou vermelho de pura vergonha.